Olha lá, olha lá! Chegou a polícia, chegou a polícia, rapaziada! Ah, não deu, não deu. Achei que ia passar voada. Nossa! Só vi um moleque gritando. Bora, rapaziada, bora! Olha o cara está esperto, cara! Mua! Não vai ter como eu! Ih, moeou! Moeou! Aqui é assim, rapaziada! Moço, com os caras secos! Eu nem vi outra viatura, mano! Moeou, mano! Não tem como fazer, mano! Pior que não tem nem para onde fugir, velho! Não tem nem para onde fugir! Não tem para onde fugir! Acabou, acabou! Acabou! Tá na mão, Central! Ah, eu não vi outra viatura, mano! Ê, filho! Acabou rápido, hein? Acabou rápido o som! Não vi a outra viatura! Cara... Não, mas... Fala... Fala você, amigão! Você foi lindo! Sim! Vocês são demais, pô! Boa senhora! Eu só entro na polícia! É que eu não tenho capacidade! Eu sou bem... É o que eu sou! É porque você é ladrão! Eu sou bem burro! Cara, você é ladrão! Eu vou ter que ver burro! É boa gente!